Uó, uó. Então foi o seguinte, só agora que eu tô mais calma, eu tava numa loja e eu tinha um dinheiro pra depositar no banco e tava na minha bolsa, assim atrás. E eu tava pagando uma coisa com o meu celular, então eu não prestei atenção porque o telefone tocou na mesma hora. Umas menininhas pegaram e saíram correndo, gente. A gente fica chocada, é uma coisa de louco. E eu olhei pra ela e falei, olha, você... me deu uma raiva. Eu falei, você devia realmente pensar em estudar e viver sua vida. E a menina falou pra mim, tinha uma moça da loja, eu falei, é, mas os parentes, eles fazem isso também. Então é... Olha, assim, quando isso acontece com a gente, dá um desespero, porque...